Saudações Espartans, aqui quem fala é o Mestre-Chefe, sejam todos muito bem-vindos a Central Hello Brasil, seu portal de notícias de Halo. E bom pessoal, vocês falaram que o áudio deu uma melhorada na qualidade, estou usando o headset aqui, então já deixem aí nos comentários se a qualidade do áudio está um pouco melhor, se não, eu volto a usar o microfone aqui da câmera mesmo, mas se tiver melhor, dê um feedback em relação ao headset, beleza? Mas enfim pessoal, faz tempo que eu gravo um vídeo aqui para vocês comigo aparecendo, e hoje vamos falar sobre Halo Infinite, para variar, para variar. Bom pessoal, no último sábado eu fiz uma participação no HPBcast, o podcast da Halo Project Brasil, vou estar deixando o link aí na descrição para vocês irem lá, caso vocês ainda não tenham visto, assistir a live, ouvir as nossas opiniões sobre um tema que eu achei muito interessante, que eu queria trazer aqui em formato de vídeo hoje para vocês, trazendo um pouco mais da minha opinião, a parte mais pessoal minha, que é a respeito do marketing de Halo Infinite, o que eu estou achando, para onde esse marketing pode levar, quais os caminhos que a 343 poderá percorrer até o lançamento de Halo Infinite no final desse ano, então achei um tema muito interessante, eu estava debatendo isso na live lá da HPB, mais uma vez o link vai estar aqui na descrição para você ir lá e acompanhar, vai lá, assiste, depois volta aqui e vê o vídeo, ou então vê o vídeo aqui logo e depois vai lá ver, ouvi a nossa live lá, foi bem bacana, foi bem da hora, um abraço aí para todo o pessoal da Halo Project Brasil, mas enfim, sem muita enrolação, nós sabemos que Halo Infinite é um jogo muito importante para a 343, é um jogo que a gente está com uma expectativa muito alta em relação ao que será este jogo, né, Halo Infinite já passou por todos os ciclos do hype possível, a gente já teve um crescimento no hype desde a E3 de 2018, quando foi mostrado aquela demo da Sleep Space, que foi uma demo que deixou todo mundo boquiaberto, e depois a gente passa um ano sem nenhuma informação, o que era compreensível, a gente não tinha tido nenhuma gameplay, somente a demonstração da engine, e aí nós chegamos no ano de 2019, que é onde a gente tem a primeira gameplay, né, no caso seria a cutscene ali inicial, né, antes da gente começar a jogar de fato, e muito bacana, né, várias teorias começaram a ser feitas na internet, quem não lembra aí dos vários detalhes, né, no visor do Master Chief, né, aquela tela verde cheia de quadradinhos passando, quem não lembra desses detalhes aí, que a gente fez até mesmo uma minissérie aqui no canal, né, o Dissecando o Trailer, mostrando, né, a gente teve um episódio do Dissecando o Trailer somente para isso daí, e enfim, foi muito bacana, foi muito da hora, porém o ano de 2019 é marcado pela saída de um diretor criativo, né, que foi no caso o Tim Longo, e também pelo completo silêncio da 343 em relação a Halo Infinite, né, a gente não teve mais informações relacionadas a esse jogo por parte da 343, pelo contrário, a gente foi ter informações mediante parcerias, né, produtos, brinquedos, quem aí não lembra dos vários vídeos aqui do canal da gente comentando, né, os produtos da Nerf, da Mega Blocks, da Wicked Cool Toys, né, mostrando novidades de Halo Infinite, o que, de certa forma, é um pouco estranho, né, a gente esperava que tivéssemos, né, confirmações de coisas relacionadas ao jogo por parte da desenvolvedora, e não por parte dos brinquedos e etc. E, por exemplo, foi pelos brinquedos que a gente soube que os banidos estariam no jogo, que, né, de certa forma, tirou um pouco da surpresa, né, de quando nós tivemos aquele vídeo de revelação no canal oficial da 343, né, no canal oficial do perfil Halo, mostrando, né, aquele vídeo retratando, né, a chegada dos banidos a Halo Infinite. E depois, né, desse vídeo a gente teve, obviamente, né, o dia 23 de julho, a tão infame gameplay, que foi quando, né, eu acredito que o hype que tava sendo construído desde 2018, depois, em 2019, ele sobe, mas aí ele fica numa situação um pouco estranha, porque a 343 não tá falando nada sobre o jogo, e, de repente, a gente tá tendo mais informações sobre brinquedos do que pela própria 343, aí a gente começa a ver vídeos novamente, ver aquela imagem, né, que foi revelada, acho que um ou dois dias antes do evento, do Master Chief, né, já com o Grappling Hook, aqui, vocês estão vendo a imagem aí, e aí, de repente, tá todo mundo hypado, todo mundo esperando, e a gente tem a gameplay. E é uma queda vertical, cara, uma queda vertical, foi uma coisa muito impactante, de forma negativa, né, em relação à gameplay de julho, e depois disso, a gente teve várias outras coisas que realmente, de certa forma, fizeram com que o hype do jogo diminuísse, oscilasse, mas, enfim, a gente teve a confirmação de que o multiplayer seria free-to-play e rodaria 120 frames no Series X, e muito provavelmente vai rodar no Series S também, né, a questão é que, na época, o console ainda não havia sido anunciado, por isso que eles não falaram nada. Depois a gente teve a confirmação do adiamento do jogo pra 2021, né, o que aí, enfim, foi o maior balde de água fria, e depois, óbvio, a gente teve, né, a saída do Chris Lee do projeto. E, desde então, Halo Infinite vem voltando, como eu até mencionei na live da HPB, vem voltando na estaca zero. Imagine que o jogo já teve seu hype lá em cima, e depois fez uma queda tão grande que praticamente virou um hype negativo. E, cara, desde o retorno do Joseph Statham, né, ao desenvolvimento da franquia Halo, que, no caso, agora ele tá chefiando o projeto Halo Infinite, eu acredito que a 343 vem, sim, recuperando a confiança, primeiramente, dos fãs da franquia. E, muito em parte disso, se deve aos Inside Infinite, que começaram no final do ano passado, em dezembro, e, desde então, vem trazendo várias novidades. Nós já tivemos dois Inside Infinite, né, o do mês de dezembro, que mostrou screenshots das armaduras, um screenshot, né, de um mapa do modo multiplayer maravilhoso, maravilhoso, e uma concept art do modo campanha, junto com algumas declarações do próprio Joseph, né, falando que esse era o Halo que ele imaginava há 20 anos atrás. E isso é muito bacana de se ouvir. Isso mostra que Halo Infinite, sim, pode ser um dos melhores jogos da franquia Halo, se for desenvolvido da maneira correta. E aí, depois, nós tivemos o Inside Infinite de janeiro, do mês passado, que tratou um pouco mais da questão da sandbox. E, cara, mais uma vez, a 343 conseguindo trazer informações sem precisar de um grande anúncio, de um grande trailer. E eu vou chegar nesse ponto mais pra frente. Mas, enfim, a gente tá tendo esses Inside Infinite, né, eles já confirmaram que o Inside Infinite acontecerá na última quinta-feira, se eu não me engano é quinta-feira de todo mês, ou seja, amanhã, live aqui no canal pra gente comentar o novo Inside Infinite, que provavelmente vai estar saindo amanhã, que os precursores assim desejem, que vai tratar, na questão deste mês, o tema que será a ambientação do Zeta Halo. E, pra mim, este é o Inside Infinite mais importante que a gente vai ter até então, dos que já têm os temas confirmados. Se eu não me engano, do mês de março, vai ser relacionado a áudio. De novo, a gente vai ver coisa de áudio de Halo Infinite, né? Já não bastava os behind the scenes que a gente viu ano passado, de som de explosão, som de cachorro, som de jato, som de carro, de trator e sei lá mais o quê. Mas, enfim, o do mês de março vai ser relacionado ao áudio, mas, pra mim, o mês mais importante, pelo menos do que a gente tem os temas confirmados até então, é este mês, é o mês de fevereiro. Porque a gente vai estar se tratando de uma coisa que, realmente, é um dos pontos que se retrata justamente a fala do Joseph. Fazer o Halo que a gente queria ter feito há 20 anos atrás, cara. Ambientação em Halo. E aí, independe de qualquer jogo da franquia, Halo tem uma ambientação fantástica, cara. Fantástica. Halo 1, com a estrutura, com a instalação 04. Aí você passa pra Halo 2, que você vai pra Delta Halo, vai pra High Charity, você tem fases dentro aqui do nosso planeta, na Terra. Halo 3, que eu não preciso nem mencionar a arca, o quão linda a ambientação daquele lugar. Em Halo 4, você entra no mundo escudo Forerunner, o que é maravilhoso, maravilhoso. Você tem até uma sessão feita numa estação espacial, né? O que é bem interessante. E, enfim, você tem todos esses pontos. Halo 5, você vai pra um planeta que sofreu o processo de glassing. É interessante, é bacana. Fora os Halo Wars, enfim, todos os outros. Ambientação em Halo sempre foi feita com maestria. E agora, na minha opinião, Halo Infinite pode ter uma das melhores ambientações da franquia. Pelas próprias imagens que a gente tem, de novo, não estou falando da parte gráfica, estou falando da construção do cenário, dessa possível ambientação. Cara, tá fantástico, tá maravilhoso. É isso que eu espero de um jogo da franquia Halo. E lembrando que, dessa vez, nós teremos a adição de vida animal. Nós já tivemos, na gameplay de julho do ano passado, glimpses disso. A gente teve aqueles animais terrestres, tivemos essas aves alienígenas. Possivelmente, teremos também alguns animais aquáticos, né? Quem sabe? Então, vai ser bem interessante ver este Inside Infinite deste mês. Vai ter live no canal aqui amanhã, né? Se você estiver assistindo esse vídeo na quarta-feira, que é o dia que eu espero que eu esteja lançando, amanhã, na quinta, vai ter episódio de Inside Infinite, vai ter live sobre Inside Infinite aqui no canal. Enfim, os Inside Infinite estão aí pra ser esse primeiro contato que os fãs mais ávidos da franquia vão ter com o jogo, né? Então, pra nós, né? Pra esse círculo de pessoas fãs da franquia Halo, o Inside Infinite é perfeito. A gente tem informações importantes, né? Coisas, novidades relacionadas à Halo Infinite, sem que a 343 precise gastar uma munição com um trailer, com uma gameplay nova, né? Só esses posts no Halo E-Point já satisfazem a gente. Pelo menos, é a minha visão quanto a isso. Eu tô muito feliz, tô satisfeito com os Inside Infinite. Todo mês é uma novidade interessante, algo que vai agregar com informações à franquia Halo, traz conteúdo que eu vou fazer pro canal. E pra gente que gosta da franquia, né? A gente entende que a 343 não pode trazer uma gameplay nova agora, por exemplo. Trazer um teaser, um trailer novo. Trazendo pequenas informações, nada muito bombástico, mas que sim, são novidades interessantes e novidades que agregam no nosso conhecimento sobre Halo Infinite. Beleza, mestre-chefe? Já entendi o papel dos Inside Infinite. É pra gente, é pra nós que somos os fãs da franquia. Mas e o gamer? E o cara ali, o casualzão? O que a 343 tá preparando pra ele? Bom, pessoal, mais uma vez, assim como eu falei lá na live da HPB, eu vou utilizar aqui o exemplo que pra mim melhor vai conseguir representar e vai ficar fácil pra vocês entenderem onde que eu quero chegar com isso, com este exemplo que eu vou dar. Sonic, mestre-chefe? Sonic? Como assim? O filme do Sonic, gente. A gente sabe, né, que no ano passado, no início do ano passado, a gente teve o filme do Sonic que, cara, eu assisti no cinema, achei maravilhoso, gostei muito do filme, da história, do personagem, né, do Sonic. O próprio Jim Carrey que tá presente no filme é hilário, velho, é muito bom. Se você não assistiu o filme do Sonic, assista um dos melhores filmes relacionados, né, a personagens do universo do mundo dos games já feitos. Isso eu falo com facilidade. Mas por que que eu tô usando este exemplo, né? A gente sabe que lá atrás, quando o filme, né, foi apresentado pela primeira vez, com o primeiro trailer, a gente teve o Sonic de Chernobyl, né, um Sonic completamente diferente, né, do que é representado nos jogos, nos quadrinhos e tudo mais, e boa parte, se não praticamente todo mundo, né, que tava esperando informação sobre esse filme, deu uma crítica negativa, né, falou que aquele não era o Sonic, o Sonic tá esquisito, tá feio, pipipi, pó, pó, pó. E aí, com estas críticas, o diretor do filme recuou, falou, não, beleza, ouvimos vocês, sabemos que este não é o Sonic, não sei o que e tal, e a gente vai refazer ele. E refizeram. E quando eles mostraram novamente o Sonic, né, num novo trailer, mostrando, né, o novo formato, o novo CG do personagem, todo mundo adorou. Todo mundo falou, aí sim, esse é o Sonic que eu queria ver. E esse marketing foi tão positivo, que fez com que pessoas que não estavam interessadas em ver o filme, de repente acabassem se interessando, simplesmente pelo fato do diretor ter dado ouvido à comunidade. E ter mudado o Sonic pra melhor, pra ficar mais parecido com o Sonic dos games, dos quadrinhos, das animações. E o Sonic foi uma das maiores bilheterias de 2020. Claro que, não muito tempo depois do filme ter saído, a gente teve a pandemia, e praticamente não teve mais cinema, né, ano passado. Mas, o Sonic competiu com um filme da DC. É Aves de Rapina? Beleza, mas era um filme da DC. E foi uma das maiores bilheterias do ano passado. E eu acredito que, mesmo se o mundo tivesse seguido o seu curso normal, Sonic continuaria sendo um dos filmes com maior bilheteria de 2020. Fez muito sucesso, fez muito sucesso. E tanto sucesso que a continuação foi anunciada alguns dias atrás. Já tem, acho que uma semana, mais ou menos, que a continuação foi anunciada. E vai ter o Tails. E também a gente viu, né, no Pós-Cretos, que o Tails tá muito parecido com o Tails que a gente conhece. E, enfim, por que que eu estou utilizando este exemplo? Se você entendeu, né, o que eu quis falar com relação à apresentação visual do Sonic, você vai entender o meu exemplo em relação a Halo Infinite. A última vez que nós vimos Halo Infinite, ficou conhecido como o jogo do macaco, né, teve o meme do Craig, né, toda a questão, a crítica em cima dos gráficos de Halo Infinite, né, que não representavam o jogo Next Gen. Desculpa os cachorros fazendo lá, tirem no fundo. E, enfim, você teve toda essa questão em relação a Halo Infinite. E, de repente, o jogo se fecha, é colocado ali do lado, vai sendo retrabalhado. Pra galera que é fã, que quer informação, que tá pedindo informação, vamos trazer os Inside Infinite, né, pra manter a galera ali no hype, manter a galera, né, falando sobre o jogo, pelo menos os fãs ali, a galera mais ávida, enquanto o jogo tá aqui, escondido. E, de repente, no mês ali de junho, julho, a gente sabe, né, o meio do ano, que é o momento dos grandes eventos, dos grandes anúncios, a gente pode ter um E3, pode ter um novo Xbox Game Showcase, a gente traz, novamente, Halo Infinite, todo retrabalhado, com uma nova gameplay, gráficos atualizados, né, mostrando o que, de fato, vai ser Halo Infinite. E isso vai ser muito bom, cara, porque, pro gamer casual, ele não tá interessado em saber sobre a sandbox do jogo, saber sobre o áudio, a ambientação, ele não quer isso. Ele quer, simplesmente, ver o jogo, ver a gameplay. E, pra esse tipo de consumidor, a 343 tá segurando a gameplay pra ser apresentada em julho. É pro consumidor casual, pro jogador casual, que eles estão segurando a gameplay, o trailer, as grandes novidades bombásticas. E, pra mim, esse é o caminho que a 343 tem que fazer. Ela mantém pro fã, pro cara que gosta, pra mim, pra você, ela mantém ali os Inside Infinite, trazendo novidade, trazendo coisas ali interessantes, importantes relacionadas ao jogo. E os grandes anúncios, os anúncios mais bombásticos, ela segura pra uma E3, segura pra um Xbox Game Showcase, quem sabe até mesmo um próprio evento específico, específico, somente pra se tratar de Halo? Não sei. As possibilidades estão aí. Mas, em todo caso, eu acredito que esse vai ser o desenho da 343, pelo menos até o meio do ano. Até esse grande anúncio, né, que a gente sabe que vai acontecer no M3, no Xbox Game Showcase, enfim. Depois disso, que aí eu acredito que nós vamos começar a ter mais trailers, quem sabe até uns Vidox, né, a 343 poderia soltar Vidox, mas pra mim, essa segunda metade do ano vai ficar marcada principalmente pelas betas, ou flights, né. A gente sabe que a 343 vai estar sim trabalhando pra que flights ocorram, né, flights de Halo Infinite ocorram, pra os jogadores testarem, né, ter uma primeira experiência com a nova gameplay de Halo Infinite, e com o jogo, com a sandbox e tudo mais. Se vai ser uma flight dedicada somente ao multiplayer, somente dedicada à campanha, a gente não sabe. Vamos ter que esperar aí mais uns 4, 5 meses pra gente ver o que vai ser. Mas, em todo caso, eu acredito que depois do meio do ano, talvez no próprio evento, ele já no Senhor, vocês gostaram do que viram? Pum, dia X, vai ser o dia que vocês vão poder jogar isso aí em primeira mão. Eu faria isso, eu faria isso. E, enfim, você vai ter essas flights, né, eu acredito que eles vão começar pelas pessoas que estão inscritas no Halo Insider, como uma forma, né, de agradecer toda a ajuda que essa fanbase incrível deu no porte do Halo Master Chief Collection para o PC e também nas atualizações nos consoles Xbox One. E agora vai ter flights também para o Xbox Series X. Lembrando também que amanhã, se tudo der certo, vai vir a flight do Master Chief Collection. Então, se inscreva no programa Halo Insider aí, é bem importante. Olha só, amanhã tem flight do MCC e novidade de Halo Infinite. Vai ser uma quinta-feira muito boa para os fãs de Halo aí. E, enfim, você vai ter toda essa questão das flights para a galera que é Halo Insider e depois, né, muito provavelmente, eles devam trazer uma beta mais aberta, né, uma beta, uma open beta para todo mundo poder jogar. E aí, seria uma beta mais ou menos no estilo do COD, né, a gente sabe que o COD sempre traz essas betas abertas um mês antes, mais ou menos, antes do lançamento do jogo é muito mais como uma forma de marketing, né. Claro que eles testam algumas coisas, como teste de servidores, né, ver se vai aguentar uma quantidade massiva de jogadores entrando no game, mas também é uma beta muito comercial para te dar a ideia de vender o jogo. Isso é muito bacana. E se Halo seguir isso, a gente sabendo que Halo quer pegar o máximo de jogadores possível para o multiplayer, tanto que o multiplayer vai ser grátis, até mesmo dentro do Xbox não vai precisar da Xbox Live Gold para poder jogar Halo Infinite, né, pelo menos o modo multiplayer. E você não vai nem precisar pagar, né, porque o jogo vai ser de graça, o modo multiplayer. Trazer uma beta pública, né, uma beta aberta para todo mundo poder testar é um caminho muito simples de se seguir e eu tenho certeza que a True for True vai fazer isso. trazer uma beta aberta para poder obviamente vai ter coisas relacionadas a testes do jogo, mas ser muito mais uma beta comercial para vender o jogo, a ideia do jogo, olha, esse é o jogo, venha jogar. Essa seria a ideia dessa beta aberta. E aí, tudo se culminaria com o lançamento do jogo, né, a gente sabe que está marcado para o final de 2021, mas vamos ver, coisas podem acontecer, vamos esperar aí para ver quando é que esse jogo vai sair. Vamos lá, não estou falando nada aqui, estou falando nada aqui. Enfim, esse é mais ou menos o roadmaps, é assim que pode dizer, do que eu acho que vai acontecer em relação ao marketing de Halo Infinite e aí, obviamente, a gente vai ter mais promoções, mais produtos, coisas que serão agregadas à franquia Halo, eu já estou sabendo de uma, mas eu não vou falar aqui, fiquei sabendo na boca miúda, brincadeira, mas enfim, vão existir mais propagandas de marketing com Halo Infinite, isso eu posso garantir a vocês. Eu tenho informação, e com essas peças de marketing, tudo vai se desenhar para que todos os olhos estejam voltados para o lançamento de Halo Infinite no final de 2021. Inclusive, a gente já sabe que grandes jogos, pelo menos de grandes franquias, que seriam lançadas esse ano, talvez no final desse ano, já foram jogadas para os anos seguintes. A gente teve o caso dos jogos do Playstation, que já foram anunciados que não serão mais lançados este ano, como por exemplo o Gran Turismo. Não foi dito nada ainda sobre o God of War, mas eu tenho minhas dúvidas se o jogo vai sair este ano, mas enfim, não estou dizendo nada. Pode ser que saia, mas eu particularmente acho que não, mas ok. Em todo caso, está tudo se desenhando para que Halo Infinite tenha um lançamento único. Não vai ter jogos tão concorrentes assim na janela de lançamento do Halo Infinite. Pelo menos não que eu me lembre aqui. Às vezes pode ser que saia um COD novo aí, que eu acho um pouco difícil, porque o Modern Warfare ainda está bombando e o Black Ops Cold War, por mais que não tenha vingado da mesma forma que o Modern Warfare, ele ainda sim é um jogo importante para a Activision, está tendo atualizações, principalmente a integração do Warzone agora no Black Ops, mas eu pelo menos não vejo tendo um COD novo esse ano. Posso estar enganado. E talvez o único jogo que seria ali um concorrente direto seria o próximo Battlefield. A gente ainda não tem informação, não sabe se esse jogo sai esse ano de fato, mas a gente sabe que o BF novo está para chegar. Se vai ser este ano, a gente não sabe ainda. Mas enfim, está tudo se desenhando para a Halo ter uma janela de lançamento muito boa com jogos que talvez não concorram diretamente com ele ou se concorram sejam um ou dois no máximo. Se tiver um COD e um BF esse ano. O COD eu acho um pouco mais difícil. O BF talvez seja esse ano. Não sabemos, não sabemos. Tudo pode mudar. A pandemia atrasou muitas coisas, atrasou inclusive Halo Infinite. Então, a gente já está vendo o reflexo disso em jogos que foram anunciados para este ano sendo adiados para o ano que vem, como mais uma vez o caso do Gran Turismo. Então, não sabemos. Tudo pode acontecer. Pode ser que Halo venha junto de uma porrada de jogos tão grandes quanto ou talvez Halo tenha o lançamento mais tranquilo da história e seja ele ali. E dependa só dele. Se isso acontecer, vai ser algo bem interessante, bem bacana. Mas, em todo caso, aqui eu estou trazendo algumas informações de coisas que a gente já sabe com especulações. O que a gente pode ver mais para frente nesse ano. Tudo pode acontecer, tudo pode evoluir, tudo pode mudar. Inclusive nada. Inclusive nada. Pode acontecer nada, não sei. Mas, enfim, Halo Infinite está aí. Vamos até este momento, até este período de tempo. O que a gente tem são os Inside Infinite que, para mim, eu já estou satisfeito. Trazem novidades, trazem informações, trazem conteúdo para eu fazer vídeos e lives aqui para vocês. E vamos esperar meio do ano. Até o meio do ano a gente pode ter um pouco mais de certeza do que vai acontecer. Que são os Inside Infinite todo mês, na última quinta-feira, se eu não me engano, de todo mês. E no meio do ano a gente provavelmente deva ter uma nova gameplay. Não sei se naquele mesmo local do que foi a gameplay do ano passado, mas com certeza uma gameplay nova com gráficos melhorados. Com certeza um trailer, porque está na hora de falar um pouco mais da história desse jogo. Está na hora de falar um pouco mais da história desse jogo. E vamos esperar aí para que novidades de Halo Infinite venham depois disso também. Com mais trailers, mais propagandas, mais peças de marketing. vai ser bem interessante ver aí aonde que o Master Chief vai estar nessas peças de marketing. Fiquem ligados, fiquem ligados. Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e se você quiser ajudar a gente ainda mais, considere se tornar um membro aqui do canal. Comenta aqui embaixo o que você achou de tudo que eu mencionei aqui. Não se esqueçam de clicar no link aí da descrição para você ir lá ouvir o HPBcast que eu participei, onde a gente comentou um pouco mais sobre esse assunto, teve opinião de outras pessoas também. Então, eu pelo menos acredito que vale a pena você ir lá dar uma olhada. E no mais, nos vemos na próxima live ou no próximo vídeo. Um abraço, mestre, e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri